Quando o ar adença Não ter de sentir a pressão Quando todos se vão embora Quando a conversa não se aguenta Queria guiar em contramão Deixar-me ir na multidão E fugir de mim E fugir de mim Mas não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim Quando tu vais embora E fico só no escuro Queria ter a tua mão Para me tirar da solidão Quando o teu barco parte Para outro porto seguro Queria parar o coração Mudar a letra da canção E fugir de mim E fugir de mim E fugir de mim Mas não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim Não tenho de ir a correr Para onde tu não estás Posso aprende a defender E querer voltar atrás E quando tu voltares Ou eu me aproximar Ou eu me aproximar Quero pisar melhor o chão Não tenho de ir a correr Não vou ter uma só razão Para fugir de mim Para fugir de mim Não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim Brilhante 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 Não vou ter uma só razão Para fugir de mim Para fugir de mim Não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim Porque fugir de mim Porque fugir de mim Quero ficar aqui E fugir para ti Não fugir de mim A fugir de mim Para fugir de mim Não quero estar assim A fugir de ti A fugir de mim